Oi gente, hoje a gente veio trazer pra vocês um pedacinho da Bahia, um baiano, vamos cantar um baiano aqui, que somos fãs, né Cláudia? Eu sou fanzaço, adoro ver ele tocando violão, cantando, pra mim é um dos maiores compositores que a nossa MPB tem, que o Brasil tem reconhecido mundialmente, já ganhou o Grêmio, nós vamos fazer Gilberto Gil. E a gente queria oferecer essa música, aliás, Gil a gente sempre lembra de um amigo, nosso amigo Lelé, aliás, não é Lelé, é Carlinhos, mas pra gente é Lelé. E outra, vou oferecer também pra Dodora, a Dodora foi a primeira que pediu essa música, mandou uma referência, um beijão que a Dodora compartilha, acompanha a gente, super beijo pra você, essa música vai especialmente pra você. Pra ela e pro Lelé. Então ó, beijão pro Lelé também, ele vai ficar feliz porque ele adora Gil. E eu vou contextualizar um pouquinho essa música. É de 74, de uma época em que o Chico Buarque de Holanda era muito censurado. E aí o que ele fez? Ele resolveu gravar um CD, CD não, na época não era, vinil. Ele resolveu gravar um vinil com composições de amigos. E aí o Gil pediu uma música pro Gil. E o Gil disse que ele jantando em casa e falou, tá, eu vou fazer a música. Jantou, tomou um vinho. E aí aquele copo ficou parado em cima da mesa, sozinho, vazio. E ele disse que ficou olhando praquele, na madrugada ele ficou tentando fazer alguma coisa e ficou olhando e falou assim, nossa, é um copo de vinho, é um copo que tá vazio, mas ele tá cheio, tá cheio de ar. Então ele partiu disso, quer dizer, genial, né? Uma metáfora, uma coisa bonita. A pessoa conseguiu, na época, ele não fez pensando em dizer nada sobre a censura que o Chico estava sofrendo na época, mas calhou, veio a calhar, a letra inteira veio a calhar. Fala dos espaços vazios, ela tem umas metáforas maravilhosas. E a gente vai fazer copo vazio pra vocês. Vamos lá. Do nosso jeito. É. É. É sempre o problema Que um copo vazio Está cheio de ar É sempre por lembrar Que o ar sombrio de um rosto Está cheio de um ar vazio Vazio daquilo que O ar do copo ocupa um lugar É sempre por lembrar Guarda de cor Que o ar vazio de um rosto sombrio Está cheio de dor É sempre por lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar Que o ar do copo ocupa o lugar Do fim Que o vinho Que o vinho buscou O par O lugar da dor E a dor ocupa a metade da verdade A verdadeira natureza Uma metade cheia E uma metade vazia Uma metade tristeza Uma metade alegria A magia da verdade A magia da verdade inteira Todo poderoso amor A magia da verdade inteira Todo poderoso amor É sempre bom É sempre bom lembrar É sempre bom lembrar É isso aí gente Obrigado Obrigado mesmo De coração A todos os compartilhamentos E eu quero falar Que agora na câmera geral Pra mostrar O Aná Filmes Meusa Viegas Marta Maria Camilo Lobinha Patrícia Todos Beijão A toda nossa equipe Beijo à sua equipe Obrigadão por tudo E que vocês continuem curtindo Continuem gostando, continuem comentando Pedindo músicas Enfim, beijão E ó, daqui a pouco também a gente vai estar No IGTV Chique, né? Beijinho Beijo, até semana que vem Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau